Olá pessoal, você tem tapioca e ovo em casa? Então eu vou te ensinar essa deliciosa receitinha de pizza de tapioca gente, feita na frigideira, que fica uma delícia Então bora pra nossa receitinha de hoje Em uma frigideira você vai colocar 3 colheres de sopa de tapioca tá? Colheres bem generosas Eu tô usando 3 colheres porque a minha frigideira é pequena Com a ajuda da sua própria colher de sopa, você vai acomodando a sua tapioca na frigideira preenchendo todo o fundo da sua frigideira tomando cuidado pra não ficar com uma espessura fininha desse jeito aqui, gente Agora nós vamos pro fogo Em chama baixa você vai deixar a sua tapioca ir assando, beleza? E vai vindo com uma espátula, sempre vendo o ponto dela, tá? Apertando pra ela ficar toda assada por igual Enquanto isso eu vou pegar um ovo, vou colocar sal a gosto e vou bater esse ovo Ovo batidinho eu vou reservar Olha o ponto, gente, da tapioca É esse aqui, ó Você já pode tirar a inteirinha da sua frigideira E você vai pegar o ovo que eu bati e vai colocar em cima da sua tapioca Tomando cuidado de cobrir toda a sua tapioca Desse jeito que eu estou fazendo aqui E vai deixar uns dois minutinhos E sempre vindo com a sua espátula Soltando a tapioca dos lados, tá bom? Pra você ver se que ela está assando por igual Depois de dois minutinhos, olha como é que fica Você vai desligar o seu fogo E vai levar a sua frigideira pra bancada Agora nós vamos rechear Eu vou rechear com queijo, mussarela e presumo Estão raladinhos, mas você pode rechear com o que você quiser E agora eu vou colocar tomate e cebola picada E isso é opcional, tá bom, meninas? Você coloca o que você quiser E não pode faltar o principal, o orégano Pizza sem orégano, né? Pizza E vamos voltar pro fogo Fogo baixo Você vai colocar a sua frigideira E com o auxílio de uma tampinha Você vai tampar a sua frigideira E vai deixar o queijo derreter Olha, meninas Depois de dois minutinhos Olha que espetáculo E agora, gente, olha Como é que ela tá embaixo, ó Perfeita E agora, gente, é só servir Bora lá? Olha que espetáculo, gente Uma refeição super fácil de ser feita Usando pouquíssimos ingredientes Como você viu aqui na receitinha Tá um cheirinho tão bom, meninas Eu vou cortar aqui pra vocês verem Como é que tá por dentro Olha só Tapioca toda direitinho, ó Não está dura Tá bem macia Vou cortar aqui pra vocês Eu tô doida pra provar, gente E lembrando Se vocês estão gostando Do que vocês estão vendo aqui No meu canal Não esquece de deixar o seu like, hein Olha só, meninas Que espetáculo Hummm Que delícia, gente E dá pra comer até com a mão Olha só E este foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenha gostado E não se esqueça de se inscrever no canal E também ativar o sininho de notificações Fazendo isso Sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal O YouTube vai avisar vocês, tá bom? Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!